Seu Luiz é da hora, dona Josiene da fé. Juntos formam uma dupla imbatível. Eles são casados há 27 anos, uma história de amor e dedicação. Há 20, ele foi diagnosticado com uma doença renal e hoje precisa de um transplante. Ela é a doadora compatível. Depois de 10 anos, o procedimento volta a ser realizado em Sergipe e Seu Luiz será o primeiro dessa nova fase, porque para quem tem fé, a hora chega. Foi muito significante para mim, gratificante ter uma pessoa, um ser de luz ao meu lado e que no momento mais difícil da minha vida, ela vem ao meu socorro. É uma expectativa muito grande para a gente, porque eu vi o sofrimento dele há 20 anos. Representa-se uma benção de Deus. Estou pronta para doar para ele. O transplante será realizado no Hospital Universitário. O chefe da equipe médica responsável é o urologista Ricardo Bragança, um dos pioneiros nesse tipo de procedimento no Estado. Para se ter ideia, ele realizou 68 dos 120 transplantes de rim realizados em Sergipe. Nós agora estamos fazendo em um ambiente multidisciplinar, acadêmico e estamos oferecendo, depois de uma longa preparação, um serviço de vanguarda. Fomos obrigados, em termos de manter uma qualidade, de fazer uma tutoria associada ao Hospital Isaelita Albert Einstein, onde nós somos capacitados de novo. Em outubro serão realizados dois transplantes. A previsão é que no total sejam cinco até o final do ano. O transplante é uma modalidade de tratamento que melhora a qualidade de vida, porque a pessoa não fica mais dependendo da máquina para a hemodiálise. Ela fica com todos nós. A única diferença é que ela vai tomar o imunossupressor durante o resto da vida para evitar a perca desse enxerto. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Sergipe tem cerca de 1.500 pessoas realizando alguma modalidade de diálise. E metade desses pacientes necessita de transplante. E o serviço pode ser ampliado. É que o Hospital de Cirurgia aguarda uma visita técnica do Ministério da Saúde para que também possa realizar o procedimento. O Ministério da Saúde está fazendo uma vistoria no Hospital de Cirurgia para autorizar que o hospital faça transplante de fígado, que vai ser o primeiro no estado, e transplante renal também. Então nós teremos de rim o hospital universitário e o hospital cirurgia. E que a fé e o exemplo de Dona Josiene e seu Luiz cheguem a outros lares.